Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e eu não aguentei não, eu coloquei já para ir para o preview da próxima atualização. Por que eu fiz isso? Primeiramente porque eu não vou gravar um vídeo dessa preview, tá? Ela está tão fraquinha, ela está tão fraquinha que não vale um vídeo, entendeu? Eu vou ficar enchendo linguiça no vídeo para mostrar para vocês coisas que não mudou muita coisa no jogo, tá? E aí eu posso aproveitar a série aqui para mostrar para vocês algumas coisas que já foram alteradas, tá? Para começar, a mais importante de todas, com certeza, é a parte dos canos, né? Que eles conseguiram otimizar os canos. Vou colocar o bloquinho aqui e aqui. Porque eles conseguiram otimizar os canos, né? Agora você consegue passar os canos em linha reta, né? Então agora a gente não precisa mais das pontes para fazer isso aqui, porque agora você pode distribuir a linha de encanamento em linha reta. Tá? Passando uma por dentro da outra, tanto a saída quanto a entrada. A entrada já dava antes, né? A entrada já dava antes, mas agora a água não trava mais, tá? Deixa eu ver o que é mais. Na parte aqui da base, né? Adicionaram mais dois blocos, né? Que é o bloco de carpete e esse crown molding aqui, que eu não sei o que eles vão inventar para esse bloco aqui. Mas os dois aparentemente são iguais. Os dois da mesma decoração, mesma distância de decoração. Então, por enquanto, ainda não tem nada de específico neles, tá? No oxigênio aqui, eles mudaram a arte aqui do desoxigenador, do jardim de arte da célula eletrolítica. Energia, eles não fizeram nada. Comida, eles não fizeram nada. Por enquanto, né? Como está em desenvolvimento ainda a próxima atualização, né? A qualidade de vida. Então, talvez, eles vão mudar ainda. Vamos ver. Parte de tubos também, não tem nenhuma novidade, tá? Refinar também não tem nenhuma novidade. Saúde, por enquanto, nada também. A parte de imóveis, eles já inseriram o pedestal, tá? Nós vamos já usar o pedestal nesse episódio aqui. Ele serve para intensificar a decoração de um item que esteja em cima dele. Olha lá a descrição dele, ó. Mostrar qualquer objeto duplicando seu valor de decor. Objetos com decor negativo ganharão um pouco de decor positivo quando mostrado. Entendeu? Então, objetos em cima do pedestal vão melhorar a decoração. Será que isso funciona com camas? Acho que não, né? Porque vai estar em cima do pedestal e o pedestal, eu acho que não é uma estrutura que dá para pisar em cima. Vamos fazer um teste já? Vou pegar o pedestal aqui. Está travando porque eles estão desconstruindo as pontes ali, tá? Vamos colocar ele de granito, né? Claro. Vamos colocar aqui quatro pedestais. Coisas para construir. O que mais? Além do pedestal, mais nada por aqui. Estações também, nada por aqui, por enquanto. Ah, tá. Na parte de comida aqui, esqueci só de comentar, tá? Que a incubadora, agora ela tem... Pode ser contínua, tá? Você coloca um ovo aqui e você pode determinar esse ovo para que eles fiquem só colocando de novo. E aí você não precisa toda hora ficar indo lá e colocando o ovo de cada vez. Ó, o pedestal esse aqui. A arte não está pronta ainda, pelo visto, né? De decoração. Ah, dá para escolher o item que vai aqui em cima? Eu pensei que construía em cima dele. Eu pensei que construía em cima dele. Ih, caramba. Espera aí, então. Vou carregar aqui. Vamos ver aqui. Vamos pôr plástico nesse aqui. Plástico nesse. Ponyóbio nesse aqui. Não muda a arte, tá? A mesma coisa. Eu pensei que ia mudar alguma coisa, mas eu acho que eles vão ainda alterar isso. Eu achava que, por exemplo, ia construir o pedestal e em cima dele ia dar para colocar uma escultura, por exemplo. Mas, pelo visto, me enganei. Vamos fazer se eu construir uma escultura em cima do pedestal, o que acontece? É, ela fica... Não, eu pensei que ia ser assim. Pensei errado. Vamos ver aqui. Decoração. 42 de decor. Ah, mas isso aqui está meio inútil, né? Por enquanto, isso aqui está meio inútil. Ah, tá. Mas, espera aí. Estou esquecendo de um detalhe. Tá. Nessa nova atualização, você vai conseguir trazer objetos de decoração do espaço. Então, provavelmente, é isso. Tá. Então, provavelmente, o pedestal vai ser usado para isso. No late game, você vai trazer objetos de decoração do espaço. Beleza. Agora, já fez um pouco mais de sentido. Mas, mesmo assim, eu não gostei muito, não, desse... Desse estilo aqui de colocar as coisas, não. Tá. É... Utilitário também não teve nenhuma alteração. Na parte de automação, eles inseriram o sensor de criatura. Vou construir um aqui, ó. Construir um sensor aqui. É... Na parte de logística, também, não teve nenhuma alteração. E na parte dos foguetes, se eu não me engano, eles colocaram o... É... Acho que nada, também, na parte dos foguetes. Não lembro. Ó, o sensor de criatura, ele funciona assim, ó. Olha lá. Você determina aqui, ó, de 0 a 64 criaturas. Se você quer que o sinal seja... É... Verdadeiro. Quando tiver uma certa quantidade de criaturas, ele vai deixar esse sinal verdadeiro. Ficou de bola. Aí, se você quiser... Ao contrário, né? Você coloca uma porta não, né? Claro. Como sempre. Beleza. E agora, vamos começar a aproveitar já... Essas mudanças já da nova atualização. Fazendo o encanamento do banheiro. É... Eu vou dar uma pausa pra fazer o encanamento do banheiro. Pra não ficar travando enquanto eles vão construindo, tá? Vamos pegar aqui o cano de líquido. De... Adiabático de rocha ígnea. Antigamente, a gente precisava das... Das pontes, né? Pra não travar a saída do... Do... Do esgoto, né? Agora não precisa mais. Então, vamos lá. A água... Vai vir mais ou menos daqui em algum lugar. A água que vai abastecer o... Os chuveiros... Vou fazer por fora, não. Não vou fazer por fora, não. Os chuveiros e... As pias. Só que essa água aqui também tem que abastecer essa pia aqui. Então, ainda tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá. Beleza? Então, aqui vai ser o abastecimento das pias e dos chuveiros, tá? Essa água não vai ser... Essa água vai ser reutilizada e ela nunca vai passar da quantidade que ela tem disponível. Tá? Então, por isso que é um sistema só. E aí, a saída delas... É... Vai ser assim, ó. Essa saída aqui. Vamos pegar por aqui. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Não, agora não tem problema, porque agora não vai mais atrapalhar, né? Essa saída dos chuveiros. Opa! Opa! Agora tá contando os canos, né? Tá lá, agora tem... Conta os canos, ó. A distância. Tá? Tanto os canos, quanto a área de deletar, ó. Também conta agora, tá? Conta também os tubos. Tudo é contado agora. A única coisa que... A escavação também é contada. Dá pra contar agora a escavação. A única coisa que não tá contada ainda, mas talvez eles vão mudar, é os blocos. Tá lá, quando você constrói os blocos, você não... Porque eles são construídos um por um. Tá? Se você cancelar, tá vendo? Não cancela os blocos. Não é igual cano. Tá? Eles são construídos um por um. Talvez depois eles vão alterar isso. É... Vamos continuar aqui com os canos. Então aqui é a entrada de água, daqui das pias, dessa pia e dos chuveiros. E aqui é a saída do esgoto dessa pia, dessas pias aqui. Provavelmente eu vou ter que usar aqui uma ponte. Aqui eu vou ter que pôr uma ponte, provavelmente. Pra ligar aqui. Então vamos pegar a pontezinha lá de cerâmica. Então a água de saída vem dessa pia pra esse sistema de esgoto aqui, que vai sair por aqui, que vai sair por aqui, que vai pra refinaria. Tá? Então aqui são todas as nossas saídas de esgoto. Aqui esgoto, saída de esgoto. Aqui faltou uma ponte, né? Prestar atenção. Agora ficou mais fácil, né? Saída de esgoto aqui. Certo? Então todas as pias e todos os chuveiros estão com um sistema só de entrada de água e um sistema só de saída. Beleza? Então aqui tá tudo certo. É... Já liguei aqui, já liguei aqui. Agora os vasos sanitários. Os vasos sanitários vai ter que funcionar da seguinte forma. Aqui vai ter que ter uma ponte pra entrada dessa água aqui. Essa água vai entrar provavelmente por aqui. Vai ser uma água fria. Tá? Aqui a gente vai gerar água fria. Ahn... Essa vem aqui. E esta... Vem aqui. Tudo isso só pra entrar a mesma água desses vasos aqui. Então essa água vai entrar por aqui, vai encher todos esses vasos, vai descer por essa ponte, passar por essa outra ponte, por essa outra ponte e vai entrar aqui. Depois na saída dela, ela vai sair por aqui e vai se juntar com essas outras saídas todas aqui. Em linha reta, que vai encher todos os reservatórios aqui. Em linha reta também. Com o restante da água, né? Com a água que vai ser gerada. Vamos pôr uma ponte aqui. E com isso está finalizado o sistema de canos. Aqui fica assim porque a gente é obrigado a colocar, né? Não tem jeito. Uma pia e um vaso sanitário, pelo menos um dentro do cômodo, né? Senão, não funciona. Deixa eu ver. Vamos soltar aqui. Eles vão começar a construção. E aqui a gente já pode começar a ver a parte já das refinarias. Eu vou trabalhar aqui com o sistema, vou mudar um pouco esse sistema. Porque como eu vou ficar alterando aos poucos... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Esse sistema aqui, aqui dentro, vai ser uma coisa só. Então aqui, talvez não precise ser bloco adiabático. Aqui eu posso colocar blocos de malha nessa parte aqui. Talvez eu possa usar blocos de malha nessa parte do meio aqui. Porque o que vai ter que ser frio é essa parte aqui inteira do meio. Certo? Aí, deixa eu ver. Estão construindo já os canos. Eu vou deixar eles terminarem os canos, aí a gente já volta. Então tá pronto. Tá construído já os canos. Bom, quem quiser copiar os canos depois... Dar uma pausa aí no vídeo, né? Pra poder copiar tudo depois certinho. Tirar um print se você quiser e tudo mais. Os canos vão ficar dessa forma aqui, a saída dos canos. Por enquanto, esse aqui vai ser o meu padrão. Opa! Por enquanto, esse aqui vai ser o meu padrão de cano, né? Depois da atualização, com certeza, né? Porque agora não dá pra fazer isso aqui, tá? Se você fizer isso aqui, bloqueia as saídas. Beleza? E eu tô querendo trabalhar... Agora, aqui desse outro lado. Com a parte das refinarias. Eu tô querendo trabalhar com... Deixa eu ver. Eu acho que com três refinarias, não com duas mais só. Dá pra trabalhar com três. Vou colocar ela aqui de granito. Você pode colocar ela de granito, de obsidiana também, tá? Vamos trabalhar aqui... Vou deixar três espaços. Um vai ficar o desodorizador, né? Ou talvez nem precise do desodorizador aqui. Eu posso colocar o desodorizador em cima. Mas é bom pro ao lado, porque... Depois de um certo tempo, começa a dar problema, né? Aqui vai ser uma planta do frio pra cada. Talvez... Quatro? Talvez dê pra trabalhar com quatro, hein? É que assim eu teria que colocar a saída daqui num reservatório. Pra eu fazer isso, eu tenho que aumentar essa sala mais dois blocos pra lá. Três blocos, né? É, dá pra fazer. Dá pra fazer. Ó, porque agora eu preciso de... Três reservatórios. Um pra cada... Um pra cada refinaria. Lembre-se que a saída da refinaria... É... Se ela for bloqueada agora, ela para de funcionar, tá? Nessa nova atualização. Se a saída da refinaria for bloqueada, ela para de funcionar. A gente pode até fazer o teste. A gente pode nem usar reservatórios. Porque antes ela não parava de funcionar, tá? Ela continuava funcionando. E... Eu que gerava o sobreaquecimento dos canos. Tá? Pode ser que agora a gente nem precise mais daquela quantidade toda de reservatório. Eu vou deixar o espaço livre. E vou colocar um reservatório só aqui em cima. Na verdade, deveria ter um reservatório aqui no final, né? Pra que se caso bloquear a saída... Tá, vamos trabalhar com o reservatório só daqui do lado de fora. Do nosso último reservatório aqui. O que a água vai sair pro... Pro sistema. Hum... Deixa eu ver. Se eu colocar aqui, talvez dê certo agora, hein? Com esse novo esquema de encanamento. Só vai ser ruim pra eu entrar a água ali, né? Vou ter que colocar uma ponte pra água entrar. Mas vamos arriscar. Vamos arriscar, colocar ele aqui só pra ver. Só pra ver. Eu acho que vai dar certo. Então agora nós vamos trabalhar dessa maneira aqui, ó. O cano vai passar a linha reta por todas as refinarias. Deixa eu ver. É isso mesmo. Passar a linha reta por todas as refinarias. E ele vai finalizar nos filtros. Então vamos trabalhar... Já colocar os filtros ali pra gente poder... É... Determinar o tamanho, né? Vou precisar de pelo menos uma planta do frio. Ali. Um espaço aqui no meio pra colocar um... Ah, tem a saída aqui, né? Eu não medi a saída. Os duplicantes só vão descer aqui na saída. Vou colocar aqui o bloquinho de malha. Aqui e aqui. Acho que eu posso... E aqui. É... Com o reservatório ali eu não consigo colocar a saída, né? Com esse reservatório aqui eu não consigo colocar a saída. É a pena... É a pena... Desconstruir esse reservatório. Desconstruir aqui e desconstruir aqui. Deu erro aqui. Eu deveria ter feito primeiro a parte do layout da saída. Pra depois determinar o... O ponto de colocação dos demais... Das demais estruturas, né? Aqui na realidade eu só preciso do poste, né? Nessa saída aqui eu só não preciso de escada aqui. Eu só preciso do poste. Porque aqui os duplicantes só vão descer. Ó. Eles vão entrar aqui, vão utilizar o banheiro e vão descer. Aí pra voltar... Tá travando por causa das construções dos canos, tá? Fora a construção de canos, o jogo tá rodando lisinho. E pra lá... E pra lá. Beleza. Eles vão entrar por aqui. Vamos colocar o poste de bombeiro aqui, que eles vão descer rapidamente. E tudo que eles fizerem do lado de cá, eles vão ser obrigados a lavar a mão pra sair. Falta a portinha ali. Então essa porta aqui agora só pode entrar agora. Não pode mais sair por ela. Ficou certo? Aqui falta a porta pra finalizar. Depois eu faço a parte da decoração. A parte da decoração é só decoração, né? Beleza. Agora eu já tenho estipulado aqui o tamanho certo que eu posso utilizar aqui. Então o reservatório acabou ficando onde eu ia colocar mesmo. Que é aqui, ó. Assim que virar o ciclo. Aí o reservatório fica aqui. O filtro dá um espaço pra uma planta do frio. Tem que dar um espaço. E aqui vai outra planta do frio aqui. Tá certo. Como vai uma planta do frio aqui. Aqui a gente tira. E vamos determinar já o canto ali onde vão as composteiras. São quatro composteiras. Tem que mudar o chão delas também. Ó, já tinha feito errado. São quatro composteiras. Então o chão ali tem que ser de... Ou o bloco permeável ou o bloco de malha. Eu tô preferindo usar o bloco de malha ultimamente. Aqui eles fazem as composteiras. Eu posso pôr aqui, ó. A escada de subida. Vamos trabalhar com a escada de plástico. E vamos determinar o ponto já de colocação dos vasos aqui. Móveis. Vamos pôr uma planta do frio na saída. Mais uma planta do frio pra cada um. O desodorizador. Eu vou colocar um só por enquanto. Talvez eu ponha mais um aqui. Eu vou trabalhar sem... Como eu vou trabalhar sem os... Vou colocar um pra cada aqui. Como eu vou trabalhar... Então eu vou tirar esse primeiro aqui. Já só a planta do frio aqui. Talvez eu ponha duas decorações pra... Pra anular aqui o outro lado aqui, né? A decoração ruim do outro lado. Beleza. Acho que com isso... A gente consegue trabalhar agora. Indo com a água direto no... Vamos ver se vai funcionar, né? A água... Do cano... De saída... Vem direto pra cá. Direto pro... E aí se sobrar... Vem pra cá. E aqui... A saída... Vem pra cá. Eu tô usando o mínimo de ponte possível, tá? Por isso que eu tô fazendo isso aqui. E a saída do cano... Finaliza aqui no sistema de... Que vai abastecer as pias e os chuveiros. Esse aqui é o sistema de abastecimento das pias e dos chuveiros. Agora a gente já precisa começar a encher isso aqui com água poluída. Tá? Que eu tenho que encher... Três, quatro refinarias pra começar. Lembrar onde é que tá meu sistema de água poluída aqui. Porque jogando a base da live e jogando essa base aqui ao mesmo tempo, tá complicada. Não lembro mais nada. Eita, a construção de cano sempre é aquela beleza, né? Vamos começar pondo plantas do frio. Já pra ir resfriando o ambiente. Será que legal? Não tá funcionando copiar as configurações? Ou não tá aparecendo pra plantar? Ah, tá. Agora foi. Eu não tinha colocado pra plantar. Bom, basicamente aqui com isso tá finalizada essa parte aqui. Talvez eu consiga pôr uma planta do frio aqui. Que é bem provável que eu coloque. E a parte de cima ali a gente ainda vai mexer ainda. Aqui eu tenho que pôr plantas do frio, né? Nessa parte aqui de baixo. Vamos ver. Assim que passar o ciclo. Beleza, já começou o processo ali de resfriamento. Eu vou trabalhar ainda com mais duas plantas do frio. Uma em volta de cada... Uma aqui. Uma aqui obrigatoriamente. E aqui eu vou colocar areia. Esse armazenador aqui vai areia. Aqui eu ainda vou fazer o sistema ainda de automação aqui pra retirada dos dejetos. Vamos agora buscar a minha água poluída. Eu tenho que começar com uma certa quantidade de água poluída aqui pra... O reservatório de água poluída tá lá do outro lado. E pra ajudar não tem filtro. Ah, isso aqui é onde eu fiz o loop pra fazer termita, né? Inclusive eu já tô com 6.6 toneladas. É muito rápido, tá? Pra criar termita. E depois que você pega 5 quilos de nióbio... É... Enquanto você tiver tungstênio, você vai ter termita. Vamos ver se tem água poluída fácil aqui desse outro lado. Tem uma certa quantidade aqui, mas não tá tão fácil de buscar, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar a água normal. Não tem jeito. Eu preciso encher as quatro refinarias, tá? Pro sistema começar a funcionar. Eu preciso que pelo menos as quatro refinarias estejam cheias. E todos os canos aqui do banheiro estejam cheios também. Porque aí aqui não vai criar água. Esse sistema aqui, ó. Não cria água, tá? O sistema que cria água é esse aqui. Inclusive, deixa eu até já puxar... O poste de bombeiro aqui. Deixa eu até puxar a água já. Aqui é água fria. Essa água aqui, ó. Que vai suprir os banheiros. Essa aqui enche os vasos sanitários. É... Deixa eu bloquear aqui. Essa porta aqui. Porque senão eles vão vir usar o vaso. Eu não quero que eles usem. Então eu vou proibir o acesso a essa parte aqui, ó. Eu tô proibindo nas duas portas o acesso a essas duas partes. Porque se encher de água aqui, eles já começam a vir usar o vaso, tá? Porque tem entrada e tem saída de água. Esses vasos. Então eles vão usar e vão sair sem lavar a mão. Então por isso que eu tô bloqueando. Ahn... Bom. Acho que basicamente é isso. Essa parte é bem básica. Bem por cima é isso. Eu só vou atrás agora da água poluída pra... Pra encher isso aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar um filtro. Eu tenho muita água aqui. Essa água tá 24. Essa tá 19. Eu vou fazer um filtro. Vou filtrar a água poluída. Essa água poluída que eu tenho aqui. Eu vou filtrar ela. Depois eu tenho que esvaziar todos esses canos aqui pra retirar toda essa parte. Eu tô condensando, tá? As quatro refinarias que eu tenho aqui. Que tava dando problema de aquecimento. De cano quebrado e tudo mais. Eu tô condensando essas quatro aqui, ó. Nesse local aqui. E os meus banheiros eu tô condensando em oito banheiros aqui, ó. Atualmente eu tenho seis banheiros disponíveis por uso, né? Tenho três de cada lado. Aqui eu tô condensando pra oito banheiros. E oito pias. Tá? E oito chuveiros. Então eu posso fazer turnos de oito duplicantes tranquilo. Tá? Atualmente eu tô meio encavalado aqui meus turnos. Eu deveria ter mudado. Mas agora vai dar pra ser de oito em oito. Só terminar de construir ali pra já começar a entrar água. E vamos buscar essa água poluída. Vamos lá. Vou colocar o filtro aqui, ó. Na frente desse... Não, aqui tá muito ruim. Vou colocar aqui. Vamos trabalhar assim, ó. Depois vai sair isso aqui, tá? Isso aqui é só pra encher o sistema. De água poluída, tá? Lembrando, água poluída. Puxar pra cá. Puxar pra cá. Eu mudei de ideia porque também tem água lá que não é poluída. Então eu vou encher... De duas maneiras. Eu vou usar o filtro pra... Pra encher de duas maneiras. Vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Pegar o filtro aqui. Vamos colocar... Vamos colocar... Ele é assim. Eita, mas tá uma beleza a construção de cana, hein? Caramba, o negócio tá... Tá bonita as travadas. Essa vem pra cá. Essa vem pra cá. Essa vem pra cá. E essa vem pra cá. Aqui eu já consigo trazer a água pra esse lado aqui. Deixa eu dar pausa. Pronto. Construir, depois a gente só vê eles fazendo. Rocha ígnea. Aqui eu vou puxar a água poluída. Pra cá pro sistema. Já vai direto lá pra dentro das refinarias. E aqui eu vou puxar... A saída que vai ser a água não poluída. Vai ir pra cá. Que vai encher... É... Eu só tenho que desconectar esse cano aqui por enquanto, ó. Por enquanto eu tenho que desconectar esse cano aqui. E puxar um cabo de energia. Pode puxar daqui mesmo. Beleza. Acho que assim resolve. E aí a gente já consegue colocar água no sistema. Pra alimentar a parte energética. Daqui. Eu tava pensando em utilizar o petróleo. Tava querendo utilizar o petróleo. Quando eu passo um ramal de petróleo aqui ao lado. Tava querendo muito usar. Esse ramal de petróleo aí pra... Pra alimentar essas... Essas refinarias. Fazer uma estação de energia de petróleo aqui, ó. A petróleo, né? Não de petróleo. Seria... Ficaria legal. Só pra alimentar aqui, ó. Não vai nem ficar usando muito, não. Só vai usar quando as refinarias tiverem. Só vai ser pras refinarias. E aí eu posso puxar os ramais... É... De eletricidade. Por baixo. Pra baixo. Dois. Pra não estragar a decoração, tá? Pra não passar com cabos condutivos. Porque o cabo condutivo... Cabo... Cabo de alta potência detona a decoração. Acho que vai dar pra fazer aqui sim, hein? Eu abri aqui, ó. Desconstruir aqui. Vamos puxar... A escada de plástico agora. Agora a gente trabalha... Puxar até aqui, até essa linha aqui, ó. Vamos já estipular aqui, ó. A área que a gente vai trabalhar. Vamos delimitar. Vai ser aqui. No poste de bombeiro, né? Claro. Vamos colocar o poste de bombeiro do outro lado. Que aí eles não pisam na escada pra descer, né? Não precisam pisar na escada pra descer. Cadinha aqui. Vamos abrir esse lado aqui. E aqui eu quero fazer um esqueminha de estação de energia. Mas nada muito... Sofisticado não. Só quero que tenha... Quatro geradores a petróleo. Vamos colocar aqui... Material de alta condutividade. Colocar aqui, então... Deixa eu ver. Tem que deixar o espaço pra porta. Trabalhar pelo menos com... Com três? Ou com quatro? É porque aqui é o seguinte. Eu não quero usar mais do que isso aqui de espaço, ó. Isso aqui, na verdade, ó. De espaço, porque aqui eu ainda vou fazer o sistema pra resfriar esse vapor quente e resfriar também essa fumarola aqui, ó. Preciso resfriar os dois. Eles já estão construindo ali. Se eu colocar um aqui e um aqui, sobra o espaço certinho pra trabalhar com uma estação ali no meio. Mas a realidade é que eu só preciso de... De três no máximo. Dois já dá conta já de quatro mil. Dois já dá conta. Ainda atualizando, vai pra seis mil. Não, só dois tá bom. Trabalhar diferente aqui. Vamos trabalhar diferente. Eles vão atualizar, vão ser atualizados. Então eles vão gerar seis mil cada um. Seis mil é muita coisa, é muita coisa. Eles são muito potentes. Ali eu vou deixar um espaço aqui. Então vai descer por aqui. Vai ter uma bomba ali atrás. Vai ter que passar o cano. Então é um aqui. Na verdade é um quadrado ainda pro lado. Porque eu quero colocar uma planta do frio no canto. Um aqui. Aí planta do frio. Planta do frio, bateria. Bateria eu posso colocar pra baixo. E aqui do outro lado eu posso fazer a mesma coisa. Ali vai uma porta. Eu deixo espaço pra uma planta do frio. E aqui no meio aqui eu consigo trabalhar com... A estação. A estação de controle de energia. Eu consigo trabalhar assim e posso trabalhar com duas baterias, né? Só pra manter o negócio legal. Vou trabalhar aqui com duas baterias. Vamos colocar um material mais resistente. A estação de energia aqui também vou fazer com um material bom. Já que tem sobrando agora. Vamos trabalhar assim. Então aqui vai ser bloco adiabático nessa área aqui. Vamos abrir aqui pra esse poder com frio por cima. Porque eu não vou conseguir. Vamos tirar o bloco aqui por enquanto. Depois eu fecho. Aqui eu quero isolar. Então aqui tem que ser uma escotilha mecanizada. Porque eles vão vir pra cá com o traje, tá? Eles não vão entrar aqui sem traje. Escotilha mecanizada aqui. E mais blocos. A parte de baixo. Vai cair água poluída, tá? Não esqueçam que ele gera água poluída e dióxido de carbono. E aqui eles vão passar ali por baixo. Vai ser assim isso aqui. Energia. Aqui nós estamos indo do zero ao... Cabo de alta potência. Vamos vir por aqui. E aqui eu vou trabalhar com... Mini transformadores. Vai ser dois pra cada. Dois aqui. Dois aqui. Eu vou deixar espaço. Vou deixar... Quatro de espaço aqui. Só pra eles poderem... Movimentar ali em cima. E aqui eu consigo fazer depois a parte da... Pra lidar com essa... Com essa fumarola. Estão passando por todo o processo criativo, tá? Mais dois ali... Deixa eu colocar três. Então já ficou errado. Já, né? É dois de espaço. Dois pra você. Dois pra você. Dois pra você. Então nós vamos ter que tirar o pote daqui. Tá bem no layout. Vou pegar essa água aqui pra não ficar atrapalhando. Depois vai ser isolado, tá? Só tô abrindo aqui pra eles construirem rápido. Pra eles não ter que dar a volta inteira. Depois vai vir um duplicante aqui só pra atualizar. Vou abrir aqui. E... Como é que tá a temperatura dessa região aqui? Ah, tá quente por causa da fumarola já. Já vamos começar a pôr umas plantas do frio aqui já pra ir adiantando já o processo de resfriamento. Morrendo de fome. E o estresse lá em cima, né? Ó, eles aumentaram a letra também, tá? Deram uma aumentada nas letras aqui, ó. Quem tá morrendo de fome e por quê? Ah, ele já vai comer. Ah, tipo de comida não permitida. Consumíveis. Cadê o... Coipeca. Dele. Passei direto e não vi, né? Aqui. Pode comer aí, mano. Churrasco e pão apimentado. Tá liberado pra você. Na verdade, eu parei de produzir... Cogumelo. Cadê meus cogumelos? Cadê minha cozinha? Tá aqui. Ah, zerou o... Caramba, o jogo zerou a produção. Peraí, pô. Vamos acelerar esse negócio aqui. É... Cogumelo infinito. Cogumelo infinito aqui. Depois eu produzo outro tipo de comida. Deixa eu ver como é que tá aqui a parte das prioridades de... De... De cozinhar. Você cozinha bem... Quem mais? Bem, tenho dois cozinheiros. Aí, beleza. Pararam de... Tá... A comida tá toda aqui, ó. O jogo atualizou. E agora... É... É a nova... Posição aqui de... De... De fabricação, né? É dessa forma aqui agora. Aqui também na refinaria também mudou, tá? Na refinaria, ó. Olha lá. Agora você já tem as receitas prontas, ó. E agora você escolhe o que você quer fazer. Não tem mais uma fila de produção. Olha lá. Mudou tudo agora. E aí zerou. Como mudou, aí tá zerado. Aí ele parou de fabricar o... O cogumelo frito. E eu acho que eles estão comendo cogumelo normal, né? Não, não estão, não. Não, não estão, não. Agora é só deixar eles fritar cogumelo que vai dar tudo certo. Aí, beleza. Voltando pra cá. Tá tudo certo. Estão construindo já ali. Aqui o engenheiro elétrico vai atualizar. Tá tudo ok. Essa parte de baixo vai pingar água. Tá? Vai cair água aqui e... Dióxido de carbono. Muito dióxido de carbono vai ser produzido aqui. E é por isso que nós estamos isolando a área. Vou trabalhar com o picadinho aqui. Pra eles poderem abrir essa área toda. Olha o rolê que eles estão dando. Pode abrir. Aqui eu vou deixar fechado pra eles não passarem com o traje, tá? É de propósito. E aqui a gente já pode determinar a saída dos cabos já. Mudou o som, né? Agora, toda vez que passa... Ó, pra cada um aqui eu posso liberar mais um ramal, ó. Porque aqui é 1.200. Eu posso ir até 2.000. Sobra 800 watts aí em cada cabo desse aqui, ó. E não detona com a... Com a decoração. Pra você. E pra você. Aí. Ficou mais legal assim, ó. Ficou melhor ainda. Tudo vai ficar energizado agora. Aqui pra começar a funcionar só precisa de entrar o petróleo, tá? Aí já começa a funcionar. Vou colocar ferro aqui. Prioridade 9. Pra eles começarem já... Atualizar. E aqui nós vamos trabalhar também com plantas do frio. Aqui. E aqui. Beleza. Construiu ali. Já dá pra fazer... O bloco até aqui. E aqui eles tem que abrir essa parte. Ficou de bola. Tá. Vamos construir já o que vai aqui dentro. O que é que vai aqui dentro? Aqui embaixo vai uma bomba. Eu não sei se eles vão... Se eles vão mudar nessa atualização, tá? Mas o petróleo... É... Ele produz a energia e ele não joga essa temperatura pro ar, tá? Do... Do petróleo. Ele não joga. Pelo menos não jogava. Não sei se eles vão mudar, né? É isso. Então já vamos já aqui, ó. Puxar um ramal de petróleo aqui, ó. Vou puxar um ramal de petróleo. Por aqui não dá que eles não vão conseguir construir. Nem aqui. Aqui dá. Pera aí. A gente vai fazer esse monte de curva. Puxar ele... Por aqui. Faltou a automação, tá? Não esqueçam nunca a automação da... Da bateria com o... Mas por enquanto eu vou deixar desativado, tá? Desativar os dois pra não produzir aqui água poluída nem... Nem dióxido de carbono. Então isso aqui vai virar uma bagunça. Aí aqui nós vamos trabalhar com uma bomba aqui embaixo. Uma bomba de líquido. Certo? Que vai puxar a água poluída. Blocos de malha aqui também. Porque em cima desse bloco de malha aqui vai ter um removedor de carbono. Aqui vai um removedor de carbono. E da onde que vai vir a água desse removedor de carbono? Pode vir aqui do banheiro também. A gente pode usar pra resfriar a água? Pode, mas a gente não tá precisando resfriar a água. Depois se a gente precisar trocar, a gente troca. Mas no momento não estamos precisando mesmo, tá? De resfriamento de água. Tem muita água gelada ainda pra usar. Depois, mais pra frente, a gente pode até usar esse sistema pra alguma coisa. Mas no momento não tá sendo necessário, não. Passando o ciclo. Então aqui, essa água aqui, além de... Essa saída aqui, ó. Vai ligar aqui. Eu posso começar a mandar água pro sistema, né? Aqui, água poluída vai pro meio, direto pro esgoto. Água poluída. Olha lá, já começou. E com isso já entra água nos chuveiros também. E eles já começam a usar. Se entrar uma quantidade razoável aqui, eu já posso liberar já. Mostrei no cano, né? Pra liberar da água. Então aqui tem que entrar uma água limpa. Não precisa ser fria, mas tem que entrar uma água limpa aqui. Então vamos nos canos. Cano de líquido adiabático. Essa água aqui. Pode entrar aqui, ó. Não dá pausa pra construir isso aqui, senão eu vou ficar até amanhã. Essa água aqui pode entrar aqui. Essa água aqui vai sair da bomba. Tanto da bomba quanto do... Ela pode vir pra cá. Direto pro sistema aqui de... Ah, não, não pode. Não posso fazer isso aqui, não. Não posso fazer isso porque eu vou criar água aqui. Eu vou estar criando água. E eu não quero criar água. A criação de água tá ali pro... Pros banheiros. Não quero criar água nesse sistema aqui. Então vamos tirar daqui. É a água daqui. Essa água daqui pode ir pra lá. Que vai ser a mesma água do... Dos banheiros. Essa água aqui pode. Essa pode entrar nesse ramal. Essa aqui não. Essa água aqui eu tenho que dar outro destino pra ela. Tenho que dar o destino da água poluída. No caso eu deveria fazer mais reservatórios. Como essa água poluída vai sair quente... Eu posso jogar ela aqui pra ajudar a derreter esse bioma aqui por enquanto. Então vamos fazer isso. Vou ter que trazer ela pra baixo. Porque senão eu não vou conseguir construir. Aí. Isso aqui vai tudo pra lá pra derreter o bioma. Mas também nem vai sair tanta água assim tão rápido, tá? Porque aqui vai depender do uso dos geradores. E vamos colocar a automação nossa aqui da bomba de sempre, né? Que é... Memória alternada. Saída na bomba. Um pra cá. E um pra cá. E dois sensor hídrico. Com isso aqui a gente estipula o intervalo, né? Entre as... A puxada de água e a parada da puxada de água. E... Pra finalizar a energia pra isso aqui. Eu posso usar aqui, ó. Posso trocar isso aqui pra bloco... Cancela esse. E cancela esse aqui. E vamos trocar pra adaptador potente. Um aqui. Não lembro se isso aqui... Não posso, né? Tá caindo em cima da tomada. Esse aqui, ó. Então cancela aqui. Cancela esse aqui. Cancela esse aqui. Cancela esse aqui. Eu acabei cancelando o cabo ali em cima sem querer. Eles trocaram o adaptador pra não poder colocar em cima de tomada. Porque tava dando muito bug. Aí. E dá certo. E aí eu consigo ligar tudo aqui com cabo potente. Que não tem problema. Porque aqui os duplicantes não vão ficar, tá? Porque é uma área de geração de energia. Só vem só pra atualizar. Deixa eu ver... Tá certo, tá certo. Tá tudo certo. E agora o cabo potente. E liga todos os geradores. Os transformadores, mesmo. Aqui também. E aqui também. Isso vai fazer a água voltar pra cá. Essa água vai ir pra lá dependendo de um intervalo. E... O bloquinho de malha aqui. E solta a pausa. Eu acho que tá pronto. Vou colocar uma porta aqui pra ter um controle, né? Beleza. Vamos deixar eles construírem. Ok. E alguns ciclos depois. Eu tive que fazer só mais uma automação que eu esqueci de fazer. Que foi essa aqui, tá? Que é a mesma coisa dessa de baixo. Só que com sensores de... De ar, tá? Que é pra definir um intervalo que o... O removedor de carbono vai funcionar. Eu vou colocar aqui pra ele ficar ativo acima de 2kg. Tá? E ele ficar inativo abaixo de 300g. Que é o... O que ele consome. Se ficar abaixo disso, ele desliga. Tá? E aí ele só vai ficar ativo de novo quando chegar a 2kg. E aqui o sensor hídrico... É... Acima de 1 tonelada. Ele liga. E quando tiver abaixo de 10kg. Que é o mínimo que a bomba puxa. Ele para de funcionar. Eu poderia diminuir. Eu poderia somar o valor que dá aqui. 10kg por bloco. E colocar aqui. Mas não tem problema. 10kg é o suficiente. Quando tiver 10kg no chão aqui. Ele para de puxar. Tá? É sinal que a bomba tem que desligar. E ela só volta a ligar de novo quando... É... Tiver de novo uma tonelada de água. Nesse sensor aqui. Tá? Aqui está pronto também. Eles já vão vir... Eu vou colocar a planta do frio. Eu mandei pôr plantas do frio aqui embaixo. Já que eu mandei colocar aqui o meio de filtração também. É... Com isso a temperatura limba... Ó, a temperatura aqui que era quente. Já passou já a ficar dessa forma. Essa água aqui. Que está entrando a 21 graus. Ela está a 21 graus agora, né? Só que ela é um pouco mais fria, né? Quanto que ela está aqui? Porque ela está a 16, ó. Ela vem de lá... 15. Ela está subindo e está esquentando um pouco. Ali ela esquentou um pouco a mais. Porque ela está parada dentro desse cano quente faz um tempão, né? Mas depois se a gente quiser a gente pode colocar aqui, por exemplo, dois canos radiadores aqui, ó. Para ajudar a controlar um pouco essa temperatura aqui, tá? 34 graus ainda é de boa, tá? 34 graus não tem problema não. Aqui só que está um pouco quente, mas aqui os duplicantes só vem com traje, tá? E com isso a gente pode... Já encheu aqui tudo. Já está tudo certo. Quando ligar, já vai começar a produzir água potável aqui. Já tem água suficiente em tudo aqui. E a gente já pode desconectar aqui, ó. Vamos desconectar aqui. Vai cair água poluída ali. Vamos já secar ela. Já está desconectado o cano. E já podemos... Soltar. Já pode soltar já o sistema. Vamos ativar aqui. E ativar aqui. Tudo certinho, tudo fechado. Vamos proibir o acesso por essa porta aqui. Só vir alguém aqui e ligar eles. E aí já... Volta ativa já tudo. Olha lá, já começa a pingar água poluída. Já está carregando as baterias. Ah, faltou eu definir o intervalo aqui das baterias, né? Vamos colocar aqui 95. E 50% liga de volta. Vamos trabalhar com alta demanda energética aqui, né? Vamos colocar 50%. 50% aí. Vamos dar uma olhada como é que ficou a malha aqui. Vamos liberar essa porta aqui. Para a entrada. E essa porta aqui. Para a entrada e saída. E agora os duplicantes já podem utilizar os vasos ali de cima. Vamos desabilitar esses aqui por enquanto. Não vamos desconstruir ainda, tá? Só desativa. Mas caso der alguma coisa errada, você tem os vasos reserva. Pode desativar aqui, ó. Desativa. E desativa. Pronto. Agora quando eles forem usar os vasos, eles vão usar esses vasos aqui de cima. Vamos ver aqui como é que ficou a nossa água. Só faltou ligar, né? O cano. O último cano que faltou aqui, ó. Vou aguardar agora. Olha, já teve que lavar a mão porque ela entrou aqui e se sujou. Ó, tá atualizando aqui já o gerador. Que produz 2.000 kW, tá? E aí ele vai passar a produzir 3.000. Então aqui dentro tem uma produção de 6.000. Aqui dentro. Muito alta. O oxigênio que era bem ralinho lá dentro. Olha como é que já ficou. Por causa da produção de oxigênio aqui, ó. Das refinarias, tá? Elas estão produzindo oxigênio o tempo inteiro aqui. A taxa de produção é aquela que eu falei lá no vídeo lá. Ó, 34 gramas por segundo. 25. A média é 30 gramas por segundo. Tá? A média é 30 gramas por segundo. Então já tem bastante oxigênio lá dentro lá. Isso aí todos os duplicantes podem utilizar. Por causa do desodorizador ao lado. Que tá mantendo isso aí. E tá pronto o sistema. Tá? Aí só vai faltar aqui as plantas do frio. Depois aqui, ó. Conforme eu for encontrando, eles vão colocando as plantas do frio aqui. Por que que eu não tô muito preocupado com a temperatura aqui? Porque eu fiz de termita. Tá? Então é 975 graus a temperatura de sobreaquecimento agora do... Do... Do mini transformador. Então... Tá bem tranquilo, tá? Eles vão encontrar a planta do frio e vão colocar aí. Não tem problema não. Olha lá. Já tá pingando água poluída aqui. Tem um pouco mais de um quilo aqui por bloco. Vai demorar um pouco pra essa bomba funcionar. Mas já tá tudo no esqueminha. Depois eu posso utilizar essa água aqui ainda pra resfriar essa fumarola de vapor aqui. Que ela... A quantidade é um pouco menor, né? Então 126 gramas. Até que ela produz bastante 126 gramas. E essa aqui eu tenho que puxar daqui, tá? Mas isso aí é coisa pra outro vídeo. Pra resfriar essa daqui eu vou puxar daqui, ó. E aqui no caso eu vou ter que passar por trás aqui, né? Porque essa área aqui não precisa mais ser isolada, tá? Aqui dentro já tá até frio já. Já tá até esquentando já. Essa parte aqui de dentro. Aqui foi o que a gente tirou toda aquela nossa água gelada. E o próximo lugar a ser derretido vai ser esse aqui. Que provavelmente eu vou puxar pra cá junto, ó. E já derreter essa parte aqui de baixo. Estamos com 500 quilos de carvão. Mas tem carvão no mapa ainda pra pegar. Dá pra pegar carvão aqui, ó. Porque eu ainda tô usando carvão ainda, tá? Pra suprir a... Aqui, cadê a minha usina de carvão? Aqui, ó. O carvão ainda tá suprindo essa parte aqui do... É... Daqui da... Da recriação. Tá suprindo aqui ainda, tá? A área de recriação. Então eu vou puxar provavelmente daqui, ó. Porque como tá sobrando 800 watts ainda em cada... Em cada ramal desse aqui. Praticamente tá sobrando 800 watts. Dá pra puxar daqui pra alimentar aqui, ó. Essas aqui que faltam. Então tá bem tranquilo. Vamos ver se eles já vão usar o banheiro. Só pra gente finalizar o episódio. Ó, tá tudo certo. Tem água já aqui, ó. Tem água sobrando. Aqui. Então essa água que vai girar aqui dentro. Tá? Essa água que vai girar aqui dentro aqui. Ela... É... Vai ser a mesma água que vai abastecer as usinas. Tá? As refinarias. Deixa eu ver. Acho que é isso. Agora aqui é só aguardar. Que eles... Eles vão se virando. Temperatura já vai sendo abaixada lá pelas pontas de frio. Aqui, ó. Já tá começando a ficar frio aqui dentro. Depois é só fazer a parte da automação aqui. Da parte da... Da terra. Né? Os duplicantes já ficaram ociosos de novo. Tá? Não tem problema. E aí a gente já tem eles prontos já pro próximo episódio. Beleza? Tá pronta a área do banheiro. Até o próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.